Fã de carteirinha do Balanço Geral, Dona Maria Nogueira disse que custou a acreditar que era a ganhadora do presentão da irmã Soares. Terminei o almoço e falei, agora vou assistir o Lolo. Aí sentei na cama, fui assistir, aí falou o meu número. Aí eu pensei, não, não é o meu. Aí depois falou o meu nome e falei, agora eu acredito. Era mesmo o que ela mais queria. Agora vai poder finalmente reformar o banheiro da casa, onde mora há mais de 30 anos com a família. Ele está tendo vazamento no chão e é perigoso a casa cair. Além de louças sanitárias, pia, torneiras e material de acabamento, ela também vai levar cerâmica para reformar o piso do quintal de casa. A Dona Maria vai conseguir colocar o revestimento na parede, o piso que ela quiser no chão. Nós vamos dar todo esse apoio para ela aqui na loja. Mais uma pessoa feliz e nós da irmã Soares imensamente gratos por estar participando deste programa e dessa ação tão linda que dá Record. Cícera mal sabe por onde começar a encher o carrinho de compras. Durante um ano inteirinho ela não vai mais precisar se preocupar com os gastos no supermercado. Agora é tudo por conta do supermercado Estático. Cícera pretende ajudar toda a família que passa dificuldades por causa da pandemia. Vou respirar mais aliviada, eu vou poder ajudar mais a minha mãe, né, minhas cunhadas também que passam por dificuldade, graças a Deus. Mais uma vez o prêmio em mãos que precisam muito desse presentão. E agora foi a vez da Dona Cícera, né. A gente parabeniza ela pelo prêmio. Esse um ano de supermercado grátis eu acredito que vai ajudar muito ela aí nesse período, né. Então, a gente agradece aí mais uma vez a parceria da Record e o Tatico aqui com esse um ano de supermercado grátis. Parabéns, Dona Cícera. Na enxovais Bem-me-quer, quem vai fazer a festa com produtos de qualidade para toda a casa é a Juliene. Foi a primeira vez que ela participou de um sorteio no Balanço Geral nos bairros e ganhou logo de cara. A gente sempre imagina, né, mas eu não esperava que fosse assim tão rápido assim, primeira vez e já, tanto é que no dia eu fiquei até tremendo e tal. Desde roupas de cama, toalha, artigos para cozinha, tem de tudo um pouco para deixar a casa mais bonita e confortável. A gente fica muito feliz e eu falo assim, os ganhadores até cansam um pouquinho porque eles pegam, pegam, pegam e ainda tem aquele crédito sobrando. Porque a Bem-me-quer também trabalha com preços justos e muito bons. A última edição do Balanço Geral nos bairros teve mais de 100 mil inscritos. Por recomendações de distanciamento social devido à pandemia, o programa continua sendo transmitido diretamente dos estúdios da Record TV Goiás no setor Bueno. E neste mês tem mais uma edição. Quem sabe não vai ser você o próximo ganhador.